Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo no canal E nesse vídeo vou mostrar umas blusas pra vocês Como vocês estão vendo no vídeo aí já, né? Mostrar umas blusas pra vocês aqui Ciganinha, viu? Uns blusas sensacionais Com ótimos preços, né? Vou pedindo vocês aí que deixem o like, né? Deixem o like Nesse vídeo que vocês vão gostar, viu? Deixem o like, compartilhem com a galera Se inscrevam também em nosso canal, né? Se inscrevam em nosso canal, né? Se inscrevam em nosso canal Que é muito importante e ative as notificações, viu? As blusas, essa aqui Vou tirando aqui pra vocês verem, ó O modelo dela Mostrar um pouco de longe pra vocês verem É umas blusas ciganinhas sensacionais, cara Essas blusas aqui Umas blusas que vendem bastante, né? As blusas que estão fazendo um sucesso tremendo, né? Olha aí elas Essa daqui é de amarrar, né? Essa blusa aqui é de amarrar Vocês podem ver aí As blusas de amarrar As blusas lindas, lindas, lindas Fala a verdade, lindas Essas blusas de viscose, viu, galera? De viscose, pessoal Essas blusas Olha essa aí Que cor linda Essas blusas, fala a verdade São sensacionais essas blusas Muito bonitas, viu? Verte muito bem essas blusas Ela tá com preço sensacional Essas blusas O preço dela custa em média aqui De vinte e pouco reais, né? Vinte e pouco reais Temos essa aqui, né? Temos essa aqui Olha essa Essa aqui é um modelo diferente, né? Essa é um modelo diferente São lindas essas blusas Muito bonita Tenho certeza que vocês vão gostar Avisamos a todos que nós enviamos Para todo o Brasil Pelo correio Avisamos a todos também Que nós vendemos só no varejo Não vendemos no atacado Entendeu? Não vendemos no atacado Olha elas aí, ó Temos essas aqui, ó Temos essas aqui, ó Sensacional Uma blusa linda Olha a cor dela Modelo ciganinha, né? Essa aqui é aberta em cima Brusa para você andar à vontade Temos essa aqui também, ó Temos essa aqui, ó Show de bola Muito bonita essas blusas Entendeu? Tenho certeza que vocês vão gostar Olha a cor dessa Fala a verdade Olha que cor linda essa blusa Olha Olha para essa blusa, galera Olha para essa blusa, meninas Tenho certeza que vocês vão gostar dessas blusas, viu? Vocês estão gostando aí da blusa? Estão gostando do vídeo? Deixe um like aí no nosso canal, né? É muito importante Deixe um like aí As blusas modelam ciganinha Essas blusas, viu? Modelam ciganinha É isso mesmo É isso mesmo, galera O modelo ciganinha dessas blusas, viu? Ciganinha elas As blusas são lindas, né? Temos esse outro modelo aqui, né? Temos esse modelo Sensacional Olha para isso Olha para isso Fala a verdade Olha que blusa linda Olha que blusa linda Olha que blusa linda Olha para isso Olha a cor dela Cor dessas blusas É top demais Top demais Sensacional, viu? Show de bola Muito bonita as blusas Deixe um like Deixa o like Deixa o like Nosso vídeo aí Deixa o like Que é muito importante Para a gente Se inscreva em nosso canal Também, né? Se inscreva em nosso canal Olha para isso, galera Que blusa Sensacional Olha Olha para isso Olha para isso As blusas ciganinhas Olha essa aí, olha Olha essa aqui Também Olha que blusa linda Olha que blusa linda Top demais, viu? Linda demais Essas blusas Muito bonita Né? Show de bola Os precios Sensacional Né? Os precios Sensacional Vou deixar o preço Dessas blusas No final do vídeo Né? Vou deixar o preço No final do vídeo Temos essas aqui também Temos essa aqui, né? Temos essa aqui Ó Que linda essa blusa, viu? Muito bonita Vou mostrar essa branca aqui Para vocês verem também, né? Vou mostrar essa branca Para vocês verem Como é bonita A blusa Top demais, viu? Galera Galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Deixa o like, viu? E muito obrigado a todos Compartilhe com a galera Galera Tchau 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 Obrigado.